A tradicional festa do carneiro no buraco também traz diversão. Tem um parque completo e os atrativos dos animais. Vamos ver? Passar pelo boi, a pequena Camila não resiste. Quanta alegria ao ver um animal tão grande assim, de pertinho. E bem ao lado dali, luzes, cores, são os brinquedos que chamam a atenção. Esse é só o primeiro dia de festa e o prato principal, que é o carneiro no buraco, recebido só no domingo. Mas enquanto isso, outras atrações divertem a comunidade que visita a feira. Uma delas é o parque de diversões. Primeiro dia de festa e olha só, já está lotado. Tem brinquedo para todos os gostos e idades. Alguns preferem os mais radicais. Este mistura música e muita adrenalina. Uma diversão comandada direto de uma cabine. Mais barulho, quanto mais barulho vocês quiserem, mais a nave vai girar. A gente se incentivar a eles, quanto mais barulho, mais chama o povo. Qual que é o assunto? O que você fica fazendo? Chama a música? Como que é? Não, eu ponho a música, quando eu paro lá em cima, eu peço para eles fazerem barulho, quanto mais barulho, daí vai animando. Então, esse é o tipo de aparelho moderno. E aprovada por quem deixa o brinquedo. Muito bom! É muito legal, dá um pouco de frio, mas no final é meio interessante. E quando o assunto é desafio, logo desperta a curiosidade. Aqui quem sobe os degraus desta escada maluca ganha uma recompensa. Uma tarefa nada fácil. As pessoas, elas tentam, mas só que elas querem subir e só ganhar o dinheiro. Não, você tem que ter equilíbrio e... O que não pode fazer ali? Se ela virar e você continuar debaixo dela, já acabou a sua chance, já não está valendo mais. Mas que acreditem, há quem saia da festa com os 100 reais no bolso. Na Expo Inga mesmo, este ano, levaram, eu acho que foi oito pessoas. Olha, e hoje é o dia de show da dupla Marcos e Beluti. Mais convidados e DJs. Então, a programação para hoje. Lembrando que o prato típico da festa, o tradicional da cidade de Campo Morão, é servido somente no domingo, tá? Então, não tem todos os dias o carneiro buraco, é só domingo. Porque muita gente quer saber como é que funciona. Então, tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí